4 Deixa só eu pegar minha bola quadrada e vocês vão ver 5 6 Magia, eu tô jogando basquete e já fiz 6 cestas Que bom, tesouro 7 8 Oito cestas Sabe o quê? É que eu tava jogando basquete com a minha avó Não me interessa o que você estava jogando Só o que me interessa é que recolha essas coisas E não fique parado aí com essa cara de idiota Eu vou recolher suas coisas Mas não vou mudar minha cara só porque a senhora quer O que vou dizer? Vamos lá, levanta o patinho um pouquinho O que está fazendo? É melhor você ir brincar no outro pátio e deixa que eu recolha as coisas Por isso eu digo que é melhor brincar no outro pátio Mas que idiota Onde é que está? Olha o refresco Venha tomar o refresco para refrescar o calor Olha o refresco gostosíssimo Você ainda está vendendo refrescos? Sim, tem de laranja, de limão, de tal marindro que você quer De nada Obrigado Eu não quero de nada É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua porque dão infecções Mas meus refrescos não são porcarias não, senhora, porque eu lavei tudo com água e sabão Ah, sim Se duvida, experimenta um pouco para ver como tem gosto de sabão purinho Oh, assim é pior, Chaves Eu vou te contar uma coisa Outro dia um tio meu tomou refresco na rua No dia seguinte, sabe o que aconteceu? O que? Foi atropelado por um ônibus E o que tem isso a ver? É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele E daí? O cachorro morreu com uma infecção E eu não quero que aconteça o mesmo comigo, Chaves Pois não ande lambendo feridas E depois também o que faz mal não são os refrescos, são os saguadinhos As duas coisas, Chaves Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz mal Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, cachorro quente, empadas, os pastéis, coxinhas, rissoles, etc, etc, etc Por isso não se deve comer nada do que se vende pelas ruas É por isso que não se pode comer os bilhetes de loteria Porque também são vendidos nas ruas Mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com a asepsia Não, eu fiz isso com o tamarindo A asepsia quer dizer limpeza Por exemplo, você sabe por que deve ferver a água antes de tomá-la? Porque não tem jeito de ferver a água depois que toma ela Só se depois eu sentar em cima de um fogão Sim, claro, mas... E antes de ferver a água, ferve aí a minha retaguarda Sim, Chaves, mas o que eu quero? E daí eu me sinto com o quê? Claro, mas veja, eu digo que... Chega, Chaves! Chega de besteiras! Ninguém tem paciência comigo Não! Mas a culpa é toda sua, Chaves A gente tenta falar com você de forma clara, convincente E você responde com absurdos Não conheço nem a Clara, nem o Vicente, nem esse surdo aí Você não entendeu nada, né, Chaves? Bom... Não é uma coisa que se diga assim Puxa vida, como entendeu esse moleque? Mais ou menos Nada, mais ou menos Você não entendeu nada, Chaves Ah, e você entendeu? Mas claro que sim! O que foi que ele disse? O professor Girafares disse que estava falando de uma... Que... Ora, estava tão claro, Chaves Ele disse que... Olha, explica aí, explica para ele entender Vejam... Isto é uma fonte de micróbios 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 que vivem na... Professor Girafares Dona Micróbios Digo... Dona Florinda Que milagre o senhor por aqui Vim lhe trazer estes micróbios Digo... Este humilde presente Ah, muito obrigada Mas não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café Não será muito micróbio Digo... Não será muito trabalho Ah, mas é claro que não Pode entrar Depois da senhora Depois não quero que tenha micróbios no meu refresco Oh... O que está fazendo, Chaves? Jogar estas flores dentro do meu refresco Mas você não sabe que numa flor não se bate nem com uma pétala de mulher? Não é ao contrário? Por isso eu digo que é ao contrário Mas eu vou contar para minha mãe Que você está pisando nas flores que o professor Girafales trouxe para ela Ó... Apenas para você ievcando as ovos Nove cestas Nove cestas. Aconteceu alguma coisa, seu Madruga? Comigo. Não sei, mas eu vejo o senhor mal. Talvez se a senhora usasse óculos. Eu quero dizer que tem alguma coisa estranha. Comigo? Não estou gostando da sua cara. Então estamos quites. Me refiro à sua expressão. É por causa da falta de sono, sabe? Eu não sei porquê, mas já faz uma semana que eu não consigo dormir. Isso é um problema. Sim, sim, eu digo por experiência própria. Porque eu também sofri muito de insônia durante a minha juventude. E ainda se lembra? Eu digo, digo, digo... Mas o que será que provoca a insônia? Bem, quase sempre é motivada por um estado de angústia. Ah, é? É, sim. Comigo aconteceu por culpa de um homem. Por culpa de um homem? Sim. Um homem que me prometeu casamento. Não me diga. Sim, claro, pois. Quem pode dormir com essa angústia? Angústia! Angústia, é isso aí. Angústia. Claro, não resta dúvida. Comigo também foi por culpa de um homem. Foi que me prometeu emprego. Ah, bom, sim. Mas a angústia me atacava porque... Bom, porque eu não queria aceitar o tal casamento. Meu caso é igual. Eu também não queria aceitar esse emprego. Bom, mas como foi que a senhora curou essa insônia? Bom, foi graças a um xarope que o médico me receitou. Uma colherzinha só. Basta para dormir a noite toda. Mas isso me interessa muito. E onde eu poderia conseguir esse xarope? Bom, sabe... Eu vou passar pela farmácia. Quer que eu compre? Eu lhe agradeceria muito. Vai custar apenas 20. Eu lhe agradeço mais ainda. Com licença. Com licença. Bem feito. O chave já contou tudo para a minha mãe. Falei com você. O que você tem? Eu acho que agora a bruxa do 71 enfeitiçou o seu Madruga. É mesmo? É sim, porque os dois estavam aqui conversando. E, de repente, o seu Madruga começou a andar assim, com os olhos assim, como o cachorro que caiu do caminhão da mudança. De verdade? Palavra de Chapolin Colorado. Bom, se é assim, acredito. Ah, olha só. Olha só, aí vem ele. É verdade. Parece uma galinha de penada. Quem parece galinha de penada? O senhor. O que você está fazendo? Está te beliscando. Mas não dói nada. É claro. Abusam de mim, porque estou debilitado pela insônia. Por onde? Pela insônia. E o que é isso? O que te importa? Calma, torta! Vai ver agora. Não dói nada. Ele está tão enfeitiçado que até já perdeu as forças. Calma! Nem doeu. Nem doeu, é? Você que pensa. Parece até que ele foi hipopotamizado. Quer dizer, hipnotizado. Isso, 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 isso. Não é não, Chaves. Ele está mesmo enfeitiçado. Isso, 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 isso. O que se sente quando você tem um feitiço? É muito ruim? Gostoso? Nem lá, nem cá? Não deu.